Olá, eu sou o professor Marcelo Boegger e hoje vamos falar aqui de uma outra medida importantíssima para o combate, prevenção do coronavírus, o Covid-19, que é a higienização pessoal. Isto vale para clientes, isto vale para próprios colaboradores, vale para prestadores de serviços, entregadores, para quaisquer pessoas que tenham acesso ao meio de hospedagem. Um ponto crucial é o hotel garantir acesso a um dispenster de álcool gel, ou seja, então dentro, em cima do balcão de atendimento na recepção, na entrada do restaurante, na saída do banheiro, na entrada dos ambientes de piscina, em qualquer área onde a pessoa adentra um local e normalmente tem que botar a mão na maçaneta ou mesmo apertar o botão do elevador, então ao lado da botoeira de elevador, dentro do elevador, se possível, todas essas medidas vão garantir que a pessoa tenha condição de higienizar suas mãos e dessa forma evitar a disseminação indireta que participa severamente da cadeia epidemiológica da transmissão desse vírus. Outras medidas interessantes que podem ser entendidas é que na engenharia pessoal também a lavagem com água e sabão. O ideal, quando possível, é higienizar as mãos com água e sabão e não com álcool gel. Álcool gel é uma maneira, quando a gente está em ambientes onde não tem uma pia, que a gente possa garantir a sanitização das mãos. Caixas que trabalham o recebimento de dinheiro, cartões, devem estar sempre com álcool gel para que higienize as mãos, higienize a máquina após a digitação por um cliente, por exemplo, de uma senha, se for manual, ou ao pegar dinheiro, ter contato com um troco, esse tipo de coisa, e quaisquer outras situações onde tenha acesso, tenha contato com esses locais muito tocados. Por exemplo, maçanetas de porta, botões, grampeadores, canetas, devemos pensar em tudo que for de uso compartilhado, de uso coletivo. Então, vamos assistir agora um vídeo ensinando a correta, a forma correta de higiene das mãos, com a nossa querida doutora Tatiana Eometo. Bom, agora a gente vai falar sobre higienização das mãos. Como que é a forma correta de a gente higienizar as mãos, tanto com água e sabão, ou com álcool em gel. Não adianta só a gente passar a mão rapidinho embaixo da água. Então, lembrando que a ideia é que unhas curtas e sem adornos, para facilitar a higienização, a gente vai colocar uma pequena quantidade ou de sabão, ou de álcool em gel nas mãos. E aí, o que normalmente se faz? A partir do momento que eu tenho o sabão, o álcool em gel nas minhas mãos. A gente esfrega as mãos, acha que está super limpo. Na verdade, não. A palma da minha mão está limpa, mas a parte de trás dos dedos não. Então, quais são os passos que a gente recomenda para fazer a higienização? Palma, o dorso dos dois lados, e vocês podem ver que a minha mão continua não inteira limpa. Dedão, lateral da mão, meus dedos e minhas unhas ainda estão completamente não higienizadas. Unhas. E ainda assim, eu não tenho uma efetividade na minha mão. Os meus pulsos. E aí, para finalizar, eu gire a minha mão inteira. E aí sim, eu tenho a minha mão completamente coberta, ou com agente desinfetante, no caso, o álcool em gel, ou com água e sabão. Muito bem. Aqui a gente viu a importância que tem a higiene das mãos, que existe técnica, que existe um cuidado específico, que não é brincadeira, porque a gente está lidando com a vida, com as nossas vidas, né? Nossa família. Chega em casa, a gente leva para casa. Então, todo cuidado é pouco. Algumas técnicas que alguns lugares se vêm fazendo, por exemplo, em locais de grande movimento, como nos hospitais, a gente pode replicar essa técnica para eventos ou para restaurantes. Na área da flexibilização, quando tem um grande volume de pessoas entrando, para evitar a formação de pessoas acumuladas na frente de um dispenser de álcool gel, é ter um garçom ou uma pessoa na porta e essa pessoa coloca o álcool gel nas mãos de quem entra, por exemplo, acelerando o processo de entrada. Outra forma, por exemplo, na área de cozinha, é tocar um sinal de cada meia hora, onde metade da equipe vai lá higienizar as mãos para garantir que lembrem da higienização das mãos ou o uso de máscaras. Também não só mesmo que esteja sozinho naquele ambiente, porque ele pode estar higienizando um copo ou higienizando talheres enquanto fala e a gotícula enquanto fala pode estar sendo depositada sobre esses utensílios. Então, a gente deve olhar para o ambiente como um todo, lembrar que a higiene das mãos, a higiene que a gente tem sobre os artigos, sobre os itens que a gente pega, também deve ser feito e que as nossas mãos, estando limpas, mesmo que a gente use luvas e não tire as luvas e pegue numa maçaneta, todo o cuidado que a gente vai ter de limpeza desses ambientes pode ir por água abaixo. Então, quem usa luva deve tirar a luva, deve pegar uma maçaneta, apertar o botão de elevador, sempre sem luvas, deve higienizar sempre as mãos para que evite a transmissão desse terrível vírus. Gostaria de convidar o enfermeiro Emanuel Severo, criador da campanha Eu Me Comprometo a Lavar as Minhas Mãos, para ter uma palavra com a gente sobre esse tema tão importante. Fala pessoal, aqui quem fala é o enfermeiro Emanuel Severo, responsável pela campanha Eu me comprometo a lavar minhas mãos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para enfatizar aqui a ação dentre todas mais importante para a prevenção de infecções, a higienização das mãos. Seja com água e sabão, seja com álcool, que é um potencial destruidor de micro-organismos, a higiene de mãos é a estratégia mais simples, a mais barata e a mais eficaz para prevenir doenças infecciosas. Prevenção de até 85% das doenças infecciosas. Nós estamos falando da estratégia mais eficaz para a prevenção da infecção. Não esqueça disso. Lave suas mãos. Inscreva-se.